Street Sound, Suspensão e Legalização e muito obrigado por vocês que acompanhar o ano de 2017 e eu lá, beleza rapaziada? Muito obrigado, muita conquista eu consegui, a graça de vocês se não fosse por vocês eu não tinha conseguido muita coisa Obrigado aos 484 inscritos que eu tinha visto lá Espero que venha mais pela frente rapaziada Chegando o caminho aí no final desse ano, tá bom? Nossa, meus filhos, eu vou também me levando rapaziada Não braguem muito, mas vai te espagar Mas vai sempre assim Precisa aquela... Aqueles cores assim de visualização Vocês sabem, né? Então rapaziada, já se inscreve no canal aí Deixe seu like E seu like é muito importante Para eu estar sabendo se vocês estão gostando do vídeo, beleza? E espero que vocês tenham que eu trago mais vídeos amanhã Ou de novo hoje Não, não, não sei que hoje está chovendo, não é? Mas espero que vocês deixem o like e sempre ajudarem eu E compartilhem com seus amigos de colégio Amigo, carinho, sei lá Não compartilhem com todo mundo No Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Instagram, no Instagram Vou botar uma música E lembra rapaziada Não pode estar comprando... Suspensão... Legalização... Sombrio... Santa Catarina... G6 do Hulk Magrego Audi A4 Street Sound Suspensões G6 do Hulk Magrego Audi A4 Street Sound Suspensões E aí Gol, o G6 do Hulk, Magreta, Audi A4, Street Sound, suspensões A parceria que vem esbanjando talento Fortaleça o meu canal aí rapaziada, sempre eu peço de ajuda vocês, vocês comprem, deixem sempre o like, nunca esqueçam de deixar o like Então assim sempre né rapaziada, beleza, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, porque já deu quase 6 minutos Então pra não ficar muito grande, eu vou estar encerrando agora, beleza? Fala aí rapaziada